Olha, e a gente sabe que a criançada gosta mesmo das tendências, principalmente eletroeletrônicos. Mas há também quem prefira os brinquedos educativos. Veja na reportagem de Silvano Brito. Bonecos, jogos, carrinho de rolemã, cavalo de pau, o mundo encantado dos brinquedos. Mas este é um lugar diferente. Aqui tudo é educativo. Há 10 anos, esta empresária descobriu na relação com o filho a dificuldade de encontrar brinquedos lúdicos para comprar. E decidiu que ela mesma iria abrir uma loja. A gente entende o educativo através do lúdico. Então, através do lúdico você tem a emoção e através da emoção você tem a aprendizagem. É diferente de um educativo só de letramento, ou enfim, só de matemática, só de números. Então, a gente fugiu um pouco desse convencional também, do educativo convencional e da loja convencional. O quadrado no piso lembra um tabuleiro de xadrez ou um jogo de amarelinha. Essa relação depende da memória corporal da criança a partir da relação com a brincadeira. Coisa que vem se perdendo. E a responsabilidade é dos adultos que vêm entregando a infância aos cuidados dos brinquedos eletrônicos. As crianças que brincam com os brinquedos lúdicos, elas são mais desenvolvidas socialmente. Os brinquedos eletrônicos têm uma importância também grande na hora de desenvolver a criança, mas não quanto os lúdicos. Porque a criança fica muito presa naquilo e não consegue ver o que há ao redor dela. A procura pelos livros e brinquedos educativos vem ganhando cada vez mais adeptos. A Gisele já percebe a diferença entre o filho e outras crianças que vivem no mundo virtual. Meu filho não tem, por exemplo, aqueles homenzinhos de brincar de lutinha e tal. Ele não tem, não se interessa. E essa loja aqui é uma loja que você também não encontra. Então, aí, assim, às vezes ele fica até um pouquinho deslocado, né? É tablet também, gente, ele não tem acesso. Às vezes também vai em algum lugar e as crianças ficam todas paradinhas ali, né? No tablet ou no celular. Para a gente é melhor, né? E para ele também. E tem até livro à prova d'água, para ler durante o banho. É um livro normal, como todos os outros. Só que ele pode ficar dentro da água que ele não quebra, não danifica, que nem o papel se você colocar dentro da água. Então, e tem a história, você vai lendo, tira da água, acabou o banho, o livro fica lá na banheira. Não tem, ele fica que nem uma boia de piscina. Ele dá uma, infla um pouco, né? Então, ele se diverte e você conta a história dentro da banheira, né? Os pequenos também aprovam a ideia. Aqui é o segundo daí. Olha só, ó. Ó, quer ver? Desde o começo. E para quem acha que as crianças vão se sentir órfãs dos brinquedos convencionais, vai um recado. Acho que a criança se sente órfã de pai e mãe, sabe? Eu acho que o fato, o educativo, ele não brinca sozinho. A criança vai ter que ter uma companhia de um adulto, ela ou para orientar ou para poder brincar. É diferente de você colocar um tablet e abandonar uma criança ali só nessa relação unilateral. Então, eu acho que o comprometimento dos pais tem que vir junto com o brinquedo educativo.